E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vladimir Kripa, eu faço parte da moderação do grupo Bitcoin Brasil e tô de volta aí com mais um vídeo. Dessa vez o tema é o Bitcoin morreu? Essa pergunta aí que a gente vê quase todos os dias no grupo, né? E nas últimas duas semanas aí tem visto com mais frequência ainda, né? Bom, escolher esse tema hoje porque nos últimos dois meses o grupo cresceu muito, né? A gente saltou aí de 65 mil membros para quase 100 mil, né? Vamos terminar o ano aqui com cento e poucos mil membros aqui no grupo. E a maioria das pessoas que tá entrando entra sem ter uma noção quase que nenhuma, né? Sobre o que é Bitcoin, o que são as criptomoedas, como funciona, o que que tá por trás, né? Qual a tecnologia, né? O pessoal entra porque viu que tá valorizando, né? Vai na onda, né? Muita gente dizendo que é um jeito de ficar rico, de ficar milionário, ganhar muito dinheiro. E aí a pessoa se interessa, vem e de repente entra num dia o Bitcoin pra 60 mil, 65, 70 e aí dois dias depois despenca pra 50, 45, até menos que isso, né? Até menos que isso, né? Como chegou a acontecer. E aí você pergunta, né? O Bitcoin morreu? Até onde vai cair? Coisas desse desse tipo, né? Bom, a primeira resposta, né? O Bitcoin não morreu. Pode ter certeza que ele não morreu. Aliás, tem um site, eu vou deixar aí na descrição aqui do vídeo o endereço dele, que conta quantas vezes saíram notícias, né? Em portais, em jornais, em revistas, em televisão, dizendo que o Bitcoin morreu, né? Eu olhei agora há pouco, já eles têm registrado nesse site 219 vezes, né? 219 vezes foi decretada a morte do Bitcoin, mas ele tá aí bem vivinho, bem firme e bem forte. Bom, eu acompanho o Bitcoin desde 2012, né? E acompanhei, assim, principalmente o ano de 2013, que foi um ano em que o Bitcoin terminou, né? Lá em dezembro, por volta de R$3.600, e eu conheço pessoas aqui no grupo que compraram por R$3.600, né? Foi o que mais valorizou no ano todo, né? Valorizou mais do que ações das grandes empresas, né? Do Facebook, do Google, mais do que ouro, mais do que euro, mais do que dólar, foi o Bitcoin. 5.000%. Nada chegou nem perto disso, de valorização, né? Mas foi ter a virada do ano de 2013, e começou, a moeda começou a perder o seu valor, né? O ano de 2014 foi um ano que foi só pra baixo. Foi só aquela imagem da montanha-russa, né? Do Bitcoin na montanha-russa, em 2014 foi só pra baixo, foi só queda, né? A gente chegou no final de 2014, início de 2015, o Bitcoin por volta de R$400, por volta disso aí, um pouco mais, né? Então, imagina, né? Quem comprou a R$3.600, vê um ano depois, valendo R$400. Muita gente nesse período se desfez, né? Vendeu o Bitcoin, e não voltou mais, né? Não voltou mais pra esse mundo das criptomoedas. Mas tem também muita gente que comprou a R$3.600, não vendeu, segue com ele hoje ainda, né? E estão no lucro, né? Então, depois desse ano de 2014, que foi um ano triste, né? A partir do começo já de 2015, o que se viu foi o Bitcoin sempre valorizando, né? Num movimento ascendente, mas não linear, né? Sempre oscilando, né? Só um pouquinho, desce, só um pouquinho, desce. Mas sempre subindo, sempre com a tendência de alta. Como ele continua até agora, né? Então, por que que acontece isso, né? Por que que acontece essa oscilação tão grande, essa movimentação toda no valor do Bitcoin, né? É uma lei básica, né? Do mercado, da oferta e da procura, né? Quanto mais pessoas procuram Bitcoin pra comprar, né? Mais ele vai adquirindo o valor. E a tendência qual é? A tendência é que mais pessoas estão no conhecimento do Bitcoin. Mas assim como você ouviu falar do Bitcoin, né? Há mais tempo ou recentemente, muita gente tá ouvindo, né? Hoje tá até difícil encontrar no Brasil alguém que não tenha ouvido falar de Bitcoin. E muito mais gente vai ouvir. Então a tendência é que mais pessoas comprem e com isso valorizam o preço. Só que tem gente que tem muito Bitcoin, né? O pessoal que começou no início, ou investidores mesmo, né? Que adquiriram e estão ainda adquirindo Bitcoin, que quando vêem que tá num valor bom, né? Tá num valor alto, eles vendem esses Bitcoin. E quando acontece essa movimentação de venda deles, é muito Bitcoin sendo colocado no mercado, sendo vendido. E acontece o quê? Quando tem muito Bitcoin, quando a oferta é muito grande, acontece uma queda no preço, né? Acontece uma desvalorização. E é o que a gente viu há poucos dias atrás aí, né? O Bitcoin perdendo muito do seu valor e perdendo rapidamente, né? Principalmente porque tinha entrado uma leva de novos usuários aí. Pessoas que recém entraram, que tinham pago 50, 55, 60, até 70 mil reais por Bitcoin. E quando vem o Bitcoin cair de 70 para 60, para 55, essas pessoas, elas entram em pânico, né? E é até, dá pra entender, né? É compreensível que elas entram em pânico. Então a pessoa pensa assim, ah, não vou perder, eu paguei 70, tá? 55, vou vender agora pra que o meu prejuízo não seja tão grande. E se desfazem, né? E isso cria um efeito, né? Cria uma onda, um efeito manada de mais pessoas vendendo também. E quanto mais a gente vai vendendo, mais o preço vai caindo. Até chegar num nível onde aqueles primeiros lá, aqueles que tem muito Bitcoins, iniciaram a venda deles, vem que tá num nível bom e começam a recomprar. E quando eles começam a recomprar, o preço começa a se recompor. Chegou ao ponto, eu vi que teve exchange aqui no Brasil, onde foi negociado o Bitcoin, 28 mil reais, 29 mil reais, 27 mil reais. Imagina, há poucas semanas estavam quase 70 mil, e esses dias sendo negociado por 27, 28, 29 mil. Então aquelas pessoas que tinham muito Bitcoin e venderam e recompraram, né? Essa pessoa tinha 500, agora ela tem 1.000, 1.100, 1.200 Bitcoin, certo? Tinha 1.000, ela tem mais de 2.000 agora. E é uma movimentação que ela é pensada, em grande parte ela é pensada, né? Quem acompanha há mais tempo esse mundo das criptomoedas sabe que é bem comum essa movimentação, né? Principalmente quando tem muita gente nova, né? Que não tem muita informação, elas acabam envolvidas nesse jogo, né? E acabam perdendo, acabam perdendo, né? Infelizmente acabam perdendo. Eu quero dizer pra vocês três motivos pelos quais eu afirmo que o Bitcoin não morreu e não vai morrer, né? O primeiro, a primeira razão, o primeiro motivo é que tem muito investidor, tem muita empresa, muita organização, tem muita grana investida no Bitcoin hoje, né? Então essas pessoas, esses investidores, essas empresas, eles não vão deixar desabar o valor do Bitcoin. Não vão deixar isso acontecer. Quando eles percebem que o valor está muito, o valor está embaixo, está tendo uma queda, eles agem, eles entram em ação e conseguem segurar o preço, conseguem fazer até valorizar. Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que quando o valor do Bitcoin sofre uma grande queda, né? O valor fica muito baixo, os usuários normais, né? Os peixinhos, nós, a gente compra também, né? E são milhares, são milhões de pessoas comprando e isso também faz com que eu volte a valorizar, né? Que retome a valorização do Bitcoin. E o terceiro motivo é que o Bitcoin está barato. Ele está barato, daqui a alguns anos a gente vai lembrar do valor que estava hoje e vai até comentar, nossa, eu lembro quando o Bitcoin valia 60 mil reais, valia 50 mil reais e já vai estar valendo 500 mil, vai estar valendo um milhão, né? E por que que eu digo isso? Porque uma Apple, né? Vamos pegar a Apple de exemplo, né? Uma empresa que fabrica basicamente smartphone, né? Fabrica e vende o iPhone. Tem um valor aí de mercado de um trilhão de dólares. O Bitcoin, o que ele representa, o que ele traz em si, a tecnologia, não vale mais do que uma Apple? Não vale mais do que uma fabricante de smartphone? Eu tenho certeza que vale várias Apples. Vale muitas Apples. Então, esse valor de hoje está baixo ainda, né? E vai subir muito ainda. Como vários economistas, né? Já fazem essa previsão, essa projeção. E eu concordo, né? Concordo com eles, né? O Bitcoin vai valer, vai valer talvez aí um milhão de dólares mesmo em poucos anos, né? Então, eu espero que esses três motivos te convençam, né? A não entrar em pânico, né? A não se desesperar quando presenciar uma outra variação do Bitcoin. Variação negativa, né? Porque a variação pra cima ninguém fica triste. A pessoa fica só comemorando, né? Mas quando cai um pouco já começa aquele pânico, né? Então, não seja essa pessoa, né? Seja uma pessoa calma, tranquila, tenha paciência, tenha serenidade. Porque você só perde quando você vende. Na hora que você vende o Bitcoin, aí não tem mais o que fazer. Aí não há mais o que fazer. Aí você perdeu mesmo. Mas enquanto você tem ele, você não está perdendo. E eu tenho certeza que você não vai perder se você não se desesperar e não sair vendendo. Tá certo? Vamos fazer esse pacto entre nós aí de não se desesperar e não sair vendendo na primeira queda. Se você é aquela pessoa que não consegue, né? Que não consegue, você se conhece, sabe? Que não vai conseguir se manter calmo. Então, tem duas opções, né? Ou você sai desse mundo, né? O Bitcoin não é pra você. Não quer que você tenha uma paracardia que é por causa disso e morra, né? Ou então você encaixa o Bitcoin como uma poupança, né? Você compra o seu Bitcoin, coloca lá no poupançudo e volta daqui a um ano, daqui a dois anos, que você vai ter certamente uma pequena fortuna ou uma grande fortuna, que vai poder mudar um pouco ou muito ou totalmente a sua vida. Mas não fique acompanhando o dia a dia, que senão você vai morrer, vai infartar mesmo. Eu não quero ser responsabilizado por isso. Tá certo? Eu quero desejar pra você, pros seus familiares, todo mundo aqui do grupo, um feliz 2018. Pra que no próximo ano o Bitcoin siga crescendo, siga se valorizando, mais umas pessoas venham a conhecer e principalmente venham a conhecer, estudar e se informar, conhecer mais a tecnologia, conhecer tudo que o Bitcoin traz e pode trazer de mudança, de inovação pro mundo pra melhor. Tá certo, gente? Boas festas aí pra todos nós. Um abraço. Boas festas.